Bom dia, galera. Olha só onde eu estou. Aqui no Instituto Pastor. Gente, aqui é lindo. Eles inauguraram faz pouco tempo. Vim aqui, eu tenho que fazer um monte de coisa. O melhor investimento que a gente faz é na gente mesmo. Fez sentido isso que eu falei? Fez, né? Eu vou fazer meu Botox preventivo, que eu faço a cada seis meses, não é mesmo? Eu faço aqui e aqui, pra não ter muitas rugas, vim de expressão, dar uma rejuvenescida, pra gente envelhecer mais devagar. E vou passar pro nutrólogo também, porque dei aquela bela emagrecida que vocês sempre reparam aqui. Aí agora o Gustavinho vai tentar dar uma melhorada no corpo, entendeu? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.